Srs. desmaiados, como é que vocês estão? Cá estamos, mais um dia na labuta. Malta, era só vamos explicar e tentar falar com vocês e tentar responder algumas perguntas vossas sobre a questão do passatempo. Eu hoje de manhã retirei o vídeo do ar porque faltava lá um pormenor e vou ter que acrescentar bem, por isso se vocês voltarem a ver o vídeo é por causa desse pormenor que teve que ser retirado, passa um leixo e tem que se cumprir e vou ter que voltar a colocar. Por isso malta, já sabem se virem o vídeo é por causa disso e então tentar explicar o conceito desta plataforma, deste passatempo. A ideia surgiu de eu tentar criar esta interação, digamos assim, com vocês, com os subscritores e também tentaram ser uma coisa, como é que é de explicar, mais autónoma, sem estar a depender de ninguém e com isso criar, digamos assim, esta ligação ou esta dinâmica com os subscritores. Muitos de vocês fizeram umas contas e disseram que eu ia ganhar muito dinheiro, um lucro de cinco mil euros, dez mil euros. dois mil euros, na realidade não é bem assim malta, além de que os vouchers foram comprados, não é nada oferecido, entendem? Eu tive que os pagar logo à cabeça, ponto final. Depois estavam a falar, ai, os vouchers custam 80 euros, os vouchers de 80 euros, malta, não são os vouchers que eu estou a oferecer no passatempo. Esses vouchers de 80 euros não me permitem conduzir o Lamborghini ao Ferrari. Ao fim destas 20 mil chamadas que é preciso, depois de estar tudo pago, desde impostos, aquelas trâmites legais, aquelas coisas todas, pagar plataforma, papapá, sobra, pá, assim, de uns 1500, 1700 euros, por aí, coisas assim do género. E então esse dinheiro é para voltar a comprar material para tentar voltar a fazer passatempos. Vocês vão me perguntar, ah Milton, mas podias ter falado com a gente e porquê tens comprado estas vouchers? Malta, eu não falei com vocês e tentei ser o fato de surpresa porque eu acho que funciona melhor. Não ter falado com vocês, a outra razão era de que, imaginem que eu não conseguisse concretizar esta plataforma, iria estar a lançar um boato que na realidade depois não ia conseguir a plataforma e eu acho que ia ser uma desilusão, tanto para mim como para vocês. Então preferi não dizer nada. E ter lançado logo um passatempo que envolve bastante dinheiro. Os vouchers foram caros, malta, e ter comprado logo 20, essas coisas todas, foi muito dinheiro. E eu pensei e achei que ia resultar facilmente porque eu pensei assim e se calhar pensei errado, que é o mais certo. Eu tenho 50 mil ou 51 mil subscritores. Se metade participar, no instante eu tinha os vouchers entregues. Pá, estar à espera de 20 mil chamadas eu pensei que no espaço de um mês e meio, dois meses, tinha as coisas encaminhadas, prontas, mas não está a acontecer. Os primeiros dias correram lindamente, mediante a aceitação vossa. A minha ideia é andar com isto para a frente. Só que como vos disse ao princípio, eu preciso da vossa ajuda para que isto ande para a frente. O ser a cada mil chamadas, isto é assim que funciona. Para este passatempo. os outros não quer dizer que vá ser assim, entende? Até pode ser menos chamadas, que eu mais certo é ser sempre muito menos chamadas, porque eu vou reduzir o número, eu vou reduzir o preço das ofertas, que é para reduzir ao máximo dos máximos das chamadas e assim atribuir muito mais fácil, digamos assim, os prémios. Apostei nas vouchers que eu pensei, mais uma vez, seriamente que ia correr muito bem. Pá, é um carro, são dois carros muito poeiros, estamos de feiras, descapotáveis e eu pensei que ia funcionar muito bem. Pá, se calhar pensei errado e agora estou a mãos com, 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 digamos com este, com esta situação. Tenho que tentar dinamizar, tenho que tentar reverter esta situação e é com isso, é por isso que eu estou a fazer este vídeo, para tentar explicar o porquê de ter feito isto. Pá, achei, achei porreiro. Pá, mas se calhar o que a gente acha nem sempre corre, corre como a gente quer. Eu continuo a acreditar nesta plataforma, isto não é para eu enriquecer ou para tentar ganhar-vos dinheiro. Pá, não funciona assim. Claro que preciso de retorno para continuar a alimentar a plataforma, isso é lógico. Pá, e é isso. Penso depois tentar, por exemplo, com, pá, há-me ali umas coisas que eu, que eu gostava de trazer para o canal e de, 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 de movimentar a plataforma, mas para isso vocês têm que achar se vale a pena ou não vale a pena. Certo, malto? Basicamente é isso. Penso que tenha tirado algumas dúvidas. Como eu vos disse, não é por aí, além que se ganha muito dinheiro com esta plataforma, não é malta. E este conceito de plataforma, este conceito de passatempo, aquele número que vocês ouvem, é chamado, é o número X, é obrigatório, tem que ter, tem que ter, malta. Não há hipótese, não há volta a dar. Isso também, embora, se goste de ouvir, aí, graças, ainda estou muito longe, eu estou muito perto, também penso que vos dá uma segurança para vocês saberem que não há benefícios em torno de ninguém, entendem? É a chamada que é assim, não há hipótese de estar a beneficiar fulano X ou Y. Ponto final. É assim. Certo, malta? Mais uma vez, vocês vão ver então o vídeo novamente, vou postar o vídeo novamente. Contudo, gostava que vocês deixassem nos comentários o que é que vocês acham realmente disto, se vale a pena continuar com isto ou não. Pá, eu acho, eu acho que era uma ideia boleiraça, deixem nos comentários a vossa ideia, o que é que vocês acham disto, basicamente era isso que eu queria ouvir de vocês. Vocês sabem perfeitamente que eu sou uma pessoa bastante ativa no canal, prezo muito o meu canal, mas também prezo muito os meus subscritores e esses sim fazem todo o sentido, porque se eu aconselho alguma coisa ou aconselho alguns números é tudo à vossa custa, portanto, em primeiro lugar vocês estão sempre à frente disto tudo, porque eu faço conteúdo para vocês, eu tenho gostado daquilo que estou a fazer, mas vocês também têm uma palavra a dizer. E foi sempre assim, e vocês sabem que eu perco muito tempo a ler os vossos comentários e a responder, porque enquanto eu puder fazer isso, e é isso que eu quero fazer, acho que é uma mais-valia para o canal. Certo, malta? Deixo já, um forte abraço, curtam a vida, a Cádia está aqui atrás de mim, já está polida, já tem um polimento feito por mim, não era aquilo que eu queria porque eu não tive tempo, mas dá para o gasto para já. Certo, malta? Vá, um abraço, vejo se começo a orientar isso, porque eu tenho aqui umas coisas a alinharvar e vejo se começo a fazer então uns visitos com a malta e, pá, e quem sabe até começar a percorrer aí o país e ter com a malta em alguns sitos. Mas lá está, como eu estava a dizer, eu preciso de fundos e não queria estar a depender de ninguém, queria ser autónomo e era com esta plataforma que eu queria ser autónomo, para poder fazer o que quiser e para onde quiser e não ter que ter alguém a dar satisfações. Tandem-me, vá, um abraço, fiquem bem, curtam a vida, certo? Fui! Fui!